Bom dia, querido ouvinte, quanta coisa bonita que nós podemos construir, que nós podemos ensinar e aprender também nessa nossa caminhada com Deus, não é verdade? A gente vai consertando a nossa vida com o passar do tempo. Eu tenho pensado muito nisso, né? A vida é sempre um aprendizado, a gente vive aprendendo e Deus sempre nos ensinando, Deus sempre querendo o melhor pra nós. E o bonito é quando nós temos a humildade de reconhecer os nossos erros e não continuar fazendo as mesmas coisas, né? Por exemplo, reclamar de tudo. Tem gente que reclama de tudo, de todos, de todo, tudo, todos, o tempo inteiro. A pessoa vive reclamando. Se existe calor, a seca, nós pedimos Deus que nos mande uma chuva. Se ele envia chuva, aí você reclama, tem que parar de chover. Olha só que contradição existe nas nossas vidas, né? Meu Deus do céu, o que afinal que você quer, meu irmão? O que afinal nós queremos? Nada tá bom. Quantos e quantos de nós vivemos amargurados, de cara feia, que nada tá bom. Não, sabe aquela pessoa, nunca está satisfeito? Pois é, a gente precisa decidir o que a gente quer. Precisamos sair desta posição do nunca nada está bom. Não, para, pelo amor de Deus. É preciso você realmente fazer a diferença na sua vida. Eu te convido a fazer isso hoje. Muda de vida. Eu gosto daquela música do Zezé de Camargo e Luciano. Muda de vida. É, tem que mudar de vida. Não adianta você fingir que quer, mas ao mesmo tempo não tomar uma posição, não tomar uma atitude. Eu tô recebendo algumas mensagens aqui, não sei se você escutou o barulho do WhatsApp aqui, o pessoal mandando mensagem. Tem pessoas que mandam mensagem. Ai, padre, eu não sei o que fazer. Sabe sim. E hoje de manhã eu quero chamar sua atenção pra isso. Você sabe muito bem o que você tem que fazer pra mudar. Então, muda de vida. Que Deus te abençoe e te proteja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do padre Alessandro Campos e amanhã a gente se encontra novamente por aqui.